Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, Cristo foi os primeiros frutos, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, essa grande maioria dos filhos de Deus serão levados, arrebatados na parousia, na vinda do Senhor. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, esse dormir aqui é morrer, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, transformado aqui é a transfiguração dos nossos corpos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isto é, Deus vai nos transfigurar, nos dar um outro corpo, porque esse corpo já nos serve daqui para frente. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiramente, a maioria dos santos que já dormiram e não forem, não fizerem parte do filho varão, eles nesse momento, no final da grande tribulação, eles vão ressuscitar, tá? Primeiro, e depois os vivos, que permaneceram até o final da grande tribulação, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que dormiram e foram ressuscitados, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui é o arrebatamento final da maioria dos santos que não fizeram parte dos vencedores do filho varão e nem das primícias. Então, eles ainda serão arrebatados nos ares para julgamento no tribunal de Cristo. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, essa ressurreição da vida, é nesse momento que os santos, a maioria dos santos, que não foram arrebatados junto com o filho varão e as primícias, serão ressuscitados para a ressurreição da vida. E os demais vão esperar para o final do milênio, no estabelecimento do grande trono branco de Deus. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, aqui inicia-se o milênio, o reino milenar. Nesse momento que toca a sétima trombeta, pronto. Cristo inicia o seu reino. E os vinte e quatro anciãos, que se acham sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te dou, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então, aqui mostra que o Senhor vai estabelecer o seu julgamento, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. É nesse momento, nos ares, Cristo então estabelecerá o seu tribunal e ali ele vai avaliar o que você fez em vida. Se fez o bem de acordo com a vontade de Deus, se fez o mal de acordo com a vontade de Deus. Portanto, ali ele vai retribuir a cada um. Portanto, não pense que não haverá juízo. Esse é o juízo para os crentes, para a igreja, para o povo de Deus. Aí alguns vão perguntar, E durante a grande tribulação não haverá vencedores? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, que são os judeus e servos de Deus e o cântico do Cordeiro, os crentes do Novo Testamento, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adoraram diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Muito bem, então esses serão os vencedores durante a grande tribulação, venceram contra o anticristo e o falso profeta, eles não adoraram a imagem da besta, não tiveram a marca da besta, portanto eles sofreram muito, porque quem não adorar a besta não receberá a marca da besta, não poderá trabalhar, não poderá comprar, não poderá vender, quer dizer, não poderá viver, então esses vão ser perseguidos durante a grande tribulação, mas Deus tem um prêmio para eles também, esses que forem martirizados durante a grande tribulação, serão os vencedores tardios, tardios, isso durante a grande tribulação, então antes da grande tribulação, o filho varão e as primícias, durante a grande tribulação, esses vencedores tardios, e a maioria dos santos, no final da grande tribulação, quando Cristo estabelecer seu tribunal de Cristo, tribunal para julgamento do seu povo, da igreja. e aí, Obrigado.